Olá, viajantes! Estou aqui em Nuara e Lia e vou me hospedar aqui no hotel Villa Lakeview Então eu vou mostrar o hotel aqui pra vocês Então vem comigo! Então aqui a recepção é um hotel bem pequeno, ele tem seis quartos, mas são confortáveis e bem bonitos As malas estão aqui porque eles estão limpando o quarto, estão preparando E aqui embaixo que são os outros quartos, eu acho Aqui a vista pro lago Olha que lindo, aqui tem neblina, está muito bonito Também tem um chazinho Um chá de boas-vindas Um chá de boas-vindas Então agora eu vou mostrar o quarto, vem comigo Então aqui é o quarto Muito obrigada Aqui já estão as malas, já deixaram aqui Vou tirar aqui as bolsas, vamos começar a bagunça Aqui é a cama Aqui é um armário Aqui, e aqui sou eu Deixa eu ver o banheiro Banheira Aqui Bom dia então, e aqui está o meu breakfast E aqui é a minha vista Para o lado, para os cigarros Vila Lakeview Porque tem 50 metros de distância aqui do Gregory Lake Pessoal praticando jet ski Não é jet ski, é lancha Pessoal andando de lancha, de barco Marquinho a rio, caiaque É legal E aqui é o hotel A gente tem o café da manhã ali Com uma vista fantástica para o lago É isso então Me despedindo agora do hotel Vila Lakeview E vou visitar algumas plantações de chá Tchau